A partir do momento que aquele líquido ali é derramado, a estrada colorida, né, que na verdade é a parte da infância, ela acaba perdendo a cor. E eu acho bem importante destacar, porque aqui a gente citou muito a parte da infância, né, das brincadeiras, mas é importante a gente não perder também a imaginação. Então, a gente citou a amarelinha, né, como uma parte da infância, né, que é uma brincadeira que geralmente, né, quando a gente é criança a gente brinca, mas a imaginação ela também faz parte. Então, há brincadeiras que às vezes a gente não usa coisas assim, né, como um giz, porta de pular, às vezes a brincadeira, ela tá na nossa imaginação. É importante destacar isso também, que eu acho que a gente nem falou, né, mas é importante falar sobre isso, porque a brincadeira, muitas vezes, todo mundo já ouviu, todo mundo já ouviu, pelo menos uma vez na vida, a frase, ué, tá falando com quem, tá brincando com quem, muitas vezes, todo mundo, acho que já ouviu, né, tá brincando com quem. Muitas vezes a gente pode, então, não tá brincando com ninguém, a gente pode estar só imaginando, né, a brincadeira dentro da nossa imaginação. Então, não é isso? Falando sozinha? Isso, falando sozinha. Eu, particularmente, né, gente, eu falo bastante sozinha, né, minha mãe chega em casa e fala assim, minha filha, com quem você tá falando? Hoje, no caminho da escola, ela fala assim, não é com quem você tá falando, tô pensando mal, já tô vendo o horário, tô atrasada, então, tipo, falando sozinha, brincando de boneco sozinha. Então, as falas, né, pra gente que é menina, a gente gosta de brincar de boneca, né, acredito que todo mundo, né, já brincou de boneca, então, é isso, né, a gente não perder, além das brincadeiras físicas da infância, mas a gente também não perder a nossa imaginação. A essência de criança. A essência da criança, sim. E a gente hoje já tá numa idade, né, adolescente, vamos dizer, quase indo pra fase adulta, né? É importante a gente também não perder a essência infantil. Hoje, hoje não, né, final de semana que eu tô na casa, minha mãe falou assim, você tá entrando numa nova fase da sua vida. Falei, eu sei que eu tô entrando numa nova fase, mas essa fase, ela também não precisa ser perdida só pela cobrança. É óbvio que a gente, estando no Instituto Federal, a gente vai perder um pouco da, né, vai perder um pouco da liberdade que a gente tinha em outras escolas por conta da cobrança, só que o ensino que o FRJ tem, né? E é isso, né? A gente não perdeu um pouco da criatividade da nossa essência como criança, né? Porque, por mais que a gente seja adolescentes, a gente, dentro da gente, a gente ainda tem uma essência de criança. Obrigada, óbvio. Mesmo a velhinha aqui, com a idade que tenho, tenho a minha essência de criança. Todos nós temos, né? Nós não podemos perder essa essência. O dia que a gente perde, a gente endurece. Não é isso? Muito obrigada, bota o nome. Pode vir. Ah, gostaria agora. Para a gente avaliar o trabalho. Obrigado.